Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A chegada do Natal é cheia de expectativa para quem busca um emprego. Este ano, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que o crescimento de vendas deve ser de mais de 4% em relação ao ano passado. Mais compradores, mais vendedores. E da chance como temporário, quem sabe, pode surgir a chance de conseguir um emprego fixo para o ano que vem. Há cerca de um ano, Anderson ganhou uma chance de voltar a trabalhar. Aproveitou a oferta de empregos temporários nesta loja de tênis e artigos esportivos em Brasília. Agarrou a oportunidade, mostrou um bom trabalho e acabou contratado como vendedor. Teve outra oportunidade em dezembro de 2016 aqui, como temporário. Vim para cá, acabei fazendo um trabalho bom, já conhecia bastante os produtos, fidelizei bastante cliente e acabou surgindo essa oportunidade de ser efetivo e estou aqui até hoje para fazer um ano. Gerente da loja em que Anderson trabalha, Jean também começou como temporário. Ele acredita que as vagas de fim de ano são uma boa oportunidade para selecionar novos talentos. Eu sou mesmo servo de lição, né? Sempre eu tenho a visão de que um freelancer pode continuar e também para outros cargos, tanto para um estoquista ou também para um caixa. Então sempre eu vou nessa visão. O quadro de inflação baixa, juros em queda e retomada gradual do emprego e da confiança das famílias está gerando uma expectativa de aumento da oferta de empregos temporários no Natal deste ano. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é de que mais de 73 mil pessoas sejam contratadas no período do Natal, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Vestuário e supermercados são os setores que mais devem contratar. Ainda de acordo com a Confederação, o salário dos novos contratados também deve aumentar mais de 7% em relação ao ano passado, chegando a R$ 1.200. Diante do cenário, valem as dicas de quem já conseguiu um emprego perto do Natal. O que mais brilha os olhos é a força de vontade. Acho que não precisa nem ser o expert, o diferenciado, mas tendo a força de vontade, eu acho que já é o meio caminho andado. Acredita, dá seu máximo no trabalho que as órgãos surgem e a oportunidade está aí para ser abraçada. O governo reduz pela segunda vez no ano os juros nos empréstimos consignados para servidores públicos federais, aposentados e pensionistas. Esse tipo de empréstimo, que tem parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento, é uma das modalidades de crédito com as taxas mais baixas do mercado. O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito conhecida de muita gente. Muito menor o juro. Essa prestação é bem suave, bem pequenininha, vale a pena. Na época que eu tomei emprestado, eram os juros mais baixos que tinha. No consignado, a prestação é descontada diretamente na folha de pagamento ou de benefício. E nesta semana, o governo reduziu mais uma vez o teto dos juros desse tipo de empréstimo. Agora, para os servidores, o teto passa de 2,2% para 2,05% ao mês, o que no ano representa 2,2 pontos percentuais a menos. Já no caso dos aposentados e pensionistas, a taxa máxima que pode ser cobrada cai de 2,14% para 2,08% ao mês. O presidente dessa associação de aposentados diz que a medida vem em boa hora. Quando você vai fazer um financiamento consignado para mim, para qualquer aposentado, para qualquer funcionário, O que acontece? Está garantido. Não precisa ter seguradora. O juro pode ser menor. Quanto menor, melhor. Essa é a segunda redução do ano nas taxas do consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. A medida acompanha a queda na taxa básica de juros do país ao longo dos últimos meses e deve estimular a concessão dessa modalidade de empréstimo, que é uma das mais baratas do mercado. É um financiamento acessível a todo trabalhador empregado, em especial no caso ao trabalhador do setor público, mas também ao trabalhador aposentado. O crédito consignado, vinculado à folha de pagamento, é hoje a melhor alternativa que ele tem de financiamento, então, com juros baixos. O saldo atual de empréstimos consignados hoje é de mais de 300 bilhões de reais no país. Para o ministro do Planejamento, além de ajudar a movimentar a economia, a redução das taxas libera espaço no orçamento das famílias. Ao invés de pagar juros, as pessoas vão ter 5 bilhões de reais a mais para atender as suas necessidades de consumo, de serviços, de bens, de lazer, por que não? Então, são medidas dessa natureza que o governo federal vem implementando para melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar a retomada do crescimento da economia do Brasil. O Ministério da Saúde vai ampliar a oferta do tratamento para AIDS com um medicamento inovador. O Dolutegravir será oferecido para todos os pacientes. Hoje, apenas 100 mil recebem esse medicamento. Até o final de 2018, 300 mil pacientes vão poder utilizar o antirretroviral. Considerado um dos melhores tratamentos do mundo para AIDS, O medicamento apresenta uma série de vantagens, como alta potência, nível baixo de efeitos colaterais, é necessário apenas um comprimido por dia, além do tratamento ser mais eficaz. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho